Rick, elegante, forrado de lalá Preto, empresário, só não para de tocar Back no estúdio, fumo, fumo, fumo muito Isso que me mata, juro que tentei parar Azevedo liga, tem sem mina no hotel Sei que tu tá triste, deixa que eu pague a conta Uma preta loura, seque-se igual a Madonna Com as unhas de fibra, chapa dona de maconha Putaria no semblante, minha cara de puto não esconde Rebola na frente do teu homem, dança no Ceara Chapada de Jack, Danny, honey Vê de Vitória, né, vê de Vlone Escrepe, jogo dinheiro nessa beat Passo grana, faço hit Sou que my dick, LSD, maconha whisky Isso lembra uma noite de crime Telefone, troca, várias responsa pra me cobrar Esquece esses caras, nenhum deles fez você gozar Transando na onda, contando dinheiro em alto mar Marrolando em Angra, várias gatas cheias de droga Toma de uma rola em Angra Tipo índio cheio de lance Foda do jeito que ela goza Ela quer sentar pra minha tropa Sempre vai ter várias viagens Se nós tiver em Angra Na maçã ou na mancha Fogo na Babilônia Bebe, 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 lata de quadro Bebe, droga com quatro Meu cartão clonado Água, vista seu bar Gasta minha onda Vai valer minha grana Quer usar minha droga Quer marula em Angra Tudo cê sabe bem quem manda nessa porra aqui Que se foda o mundo todo lá fora Rolazem de lanche usando droga Baforando lança e contando nota Se quiser pode me ligar que hoje eu vou deixar você ser minha namorada nova Foda que é foda Ela fala que eu sou faixa preta no sexo Ela gosta muito mas não fico perplexo Vem foder comigo e que se foda ter o ex Fala que não quer viver uma vida sem nexo Troca de energia quando a gente transa Quer viver a vida e foder na lancha Quer andar de jet baforando lança Fala que não quer mais embora de Angra Telefone toca mas eu não atendo essas bandidas E elas tão ligadas que eu me amarro nessas blogueirinhas Novo dono porra é nós que financia a putaria Marolando em Angra eu gosto muito dessa vida Tamo de marola em Angra Tipo índio cheio de lança Foda do jeito que ela gosta Ela quer sentar pra minha troca Sempre vai ter várias piranhas Se nós tiver em Angra Na mansão na lancha Fogo na Babilônia Ela com a mão no Loupiru eu acelero jet Disse que nunca imaginou e tá com pré Lcast Vivendo agora esquece história esquece a internet Acho que ela já entendeu falou esquece match Fila de carro na entrada da mansão em Angra Não para de chegar modelo e nem é pra desfilar Ela rebola se diverte bafa a black lança Depois que coloca trem af não quer mais parar Ela quer todo dia Quer brincar todo dia Ama tanto e fica de lazer com as amigas Ela está te afirma Não pega nada A preta é loura se pegando essa vida cara Dizem que eu pareço um gringo Mó parada Tipo aí faz sentido ter espanha na escombrada Telefone toca Várias responsa pra me cobrar Esquece esses cara Nenhum deles fez você gozar Transando na onda Contando dinheiro em alto mar Marolando em Angra Tipo um índio cheio de lança Foda do jeito que ela gosta Ela quer sentar pra minha tropa Sempre vai ter vibe Se nós tiver em Angra Se nós tiver em Angra Na mansão na lança Fogo na Babilônia Aí papo reto Mais uma que eu tô de fora mano Aí mas quero nem saber Tô em Angra mesmo Vou curtir com os amigos É isso né Tudo que nós gosta Fechinha, Mulher, Bebida e Música Boa Valeu Ajax É nóis E aí